Nesta reportagem, ressaltamos as atividades realizadas por Dom José Tomás, primeiro bispo de Sergipe. Foi no ano de 1910 que o Papa São Pio X tornou a província de Sergipe independente da Diocese de Salvador, na Bahia. Com a criação da Diocese de Aracaju, a igreja matriz da capital passou a ser a Catedral Metropolitana, dedicada à Nossa Senhora da Conceição. Somente um ano depois da bula papal, chegou o primeiro bispo, o potiguar Dom José Tomás. Dom José Tomás, acima de tudo, foi um construtor e permaneceu muitos anos no cargo, 38 anos. Só faleceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Quando ele chegou aqui, só existiam 38 paróquias. Hoje, nas três dioceses de Sergipe, são centenas. O vice-chanceler da Cúria Metropolitana disse que o trabalho do bispo pioneiro foi decisivo para o crescimento da fé católica em Sergipe. Um homem muito determinado, muito corajoso, porque numa diocese nova, tudo está para fazer. Ele cria a imprensa católica em Sergipe, com o jornal A Cruzada, que vai até 1970, estabelecendo essas bases. Dom José, então, foi um desbravador. Em torno da catedral, no Parque Teófilo Dantas, centro de Aracaju, se concentravam as solenidades campais, com maciça participação popular. Dom José Tomás estava sempre à frente, conduzindo seu povo. Foi dele a iniciativa de criar o primeiro seminário para a formação de padres no Estado. Em 1913, por exemplo, ele funda o seminário. Os seminaristas daqui estudavam no seminário central da Bahia. Mas ele cria a primeira escola de ensino superior de Sergipe para formar o seu clero. Em 1960, a diocese foi elevada à arquidiocese, que já teve 12 bispos. Alguns muito conhecidos, como o alagoano Dom Henrique Soares, falecido durante a pandemia. E Dom Luciano Duarte, que por 25 anos esteve à frente do trabalho pastoral. Seu sucessor foi Dom José Palmira Lessa, o arcebispo que fez o convite ao padre Jonas Abib para montar a TV Canção Nova na capital sedipana. O atual arcebispo Dom João Costa, de formação carmelita, é filho da terra, nascido na cidade de Lagarto, no agreste de Sergipe.